salve salve galera aqui é o house e bem-vindos a mais um vídeo de clash royale bora jogar? bom galera eu comecei o vídeo hoje aqui no meu deck para vocês verem é o deck de cabanas do último vídeo mas eu dei algumas modificadas naquele da se não me engano não tinha bruxa tinha o gigante eu troquei pelos nossos queridos bárbaros a lápide de esqueleto cadê ela está até pra opar levou 3 é levou 3 não nível 4 certo eu troquei pelos nossos caveirinhas que eu pra mim não tinha utilidade nenhuma mas agora tem um de elixir e eles servem apenas para defender vem o corredor se joga no meio vem um príncipe idem vem um cavaleiro idem só contra bárbaros que eles não fazem muita diferença a não ser que você colocar quando os bárbaros já estiver tomando dano da torre ou de uma arqueira de um goblin aí você joga eles no meio eles dão uma ajudinha mas eles não aguentam a porrada não com o bárbaro certo esse é o o deck que eu estou usando agora ele é muito bom estratégia básica dele eu vou mostrar pra vocês no replay estou segurando dois mil vocês estão vendo ali estou com dois e quatrocentos estou segurando dois mil para ver se eu consigo comprar a bruxa para levar a nossa bruxa para o level 2 né se não aparecer a bruxa ou aparecer o bebê dragão ou príncipe eu vou comprar também mas eu quero a bruxa a bruxa level 2 ela ajuda muito nesse estágio que a gente está agora a gente ainda está na arena 4 tá eu estou com 1245 eu tenho jogado pouco valendo eu estou jogando muito com a galerinha daqui ó olha lá o pessoal já está chamando o que é isso xenoverse tal estou falando aqui que eu comprei o dragon ball xenoverse logo logo vocês vão ver vídeo dele no canal e tal é chupou aqui pra eles dragon ball caras ixi boa cara usar teclado de mobile é horrível sempre escrevo tudo errado e eu tenho mania de escrever rápido no computador já escreve errado por causa que o teclado mecânico galera não sei vocês mas eu acho muito ruim para teclar para escrever para jogo filé mas para escrever aquele tecladinho baixinho com as teclas quase não levanta é o melhor você só rela o mecânico ele tem uma profundidade você tem que afundar a tecla bastante é quase um botão de controle até maior que um botão de controle ao tanto que ele afunda isso faz com que você pense que teclou mas não só ele só deu uma reladinha no botão e a pressão dele não é tão né não é tão apurada assim bom vou mostrar para vocês aqui alguns replays vou mostrar dois na verdade aqui ó tava com a sequência de vitórias muito boas ontem mas assim todas elas apertada tudo vitória apertada galera eu tô com resfriado eu tô numa onda de de pegar doença eu tô com imã para pegar gripe resfriado tosse cara velho eu vou falar para você galera acho que eu não chego aos 40 cheguei com uma onda de vitórias muito grande ó 3 a 0 1 a 0 a 0 foram vitórias difíceis foram porque esse deck ele perdeu potência sem o guerreiro ele ele ganha em agilidade mas ele perde potência e 3 a 0 3 a 0 aí aqui tem uma sequência de ter um jogo 0 a 0 como só para você que foi incrível eu tava jogando contra o luiz que é um ancião do do clã lembrando que o clã ainda tá sem vaga galera então fique aguarde na espera de aparecer vaga várias pessoas entraram essa semana a gente teve uma limpa aí de dez nomes que não participavam entrou dez nomes no novos e a galera entrou na sede de jogar certo então breve vai aparecer aqui tava jogando eu luiz luiz e eu eu e luiz luiz e eu aqui tem uma derrota o camp que o camp oprime luiz e eu eu e luiz eu entrei no jogo tava eu e luiz jogando eu ganhava ele ganhava ganhava ele ganhava eu fui mexendo no deck pode ver aqui minhas cartas aqui ó eu fui testando foi testando foi melhorando foi melhorando fui porque não adianta você pôr a carta que você acha que é boa e ela subiu o custo lá pra cima você vai acabar nem usando ela e nem a cabana de barbas que eu acabei na cabana de barba não tinha uma carta aqui que não tava conseguindo nem colocar acho que era o príncipe não tava nem conseguindo colocar em campo então é o custo aí eu fiz uma sequência aqui contra o luiz cadê uma duas três vitórias seguida quatro vitórias seguida seguida ele ficou puto aí olha o que que aconteceu ele montou um deck parecido com o meu vamos dar uma conferida no replay esse jogo aqui foi incrível galera olha pra vocês verem tomara que não esteja lagado esse jogo ele dá a impressão que tá lagado aqui na tela do monitor mas na hora que tá no vídeo não tá lagado veja bem deixa eu até diminuir aqui o volume o deck dele é muito semelhante ao meu a gente tá se cumprimentando ali brincando com os avatarzinho coloquei a minha bruxinha level 1 fraquinha só pra defender ele colocou essa torre que vai ser nerfada aí essa bomb tower vai ser nerfada atenção que se você usa ela toma cuidado que ela vai ser nerfada talvez não sirva pra muita coisa mais certo por enquanto ela tá um absurdo ela explodindo tudo jogando tá parecendo que tá jogando uma boa toma na cabeça dos bichos mata instantâneo fui segurando fui segurando precisava da minha cabana essa tática esse baralho meu eu cheguei eu cheguei à conclusão que ele só dá certo você só consegue ganhar pelo menos eu se você conseguir colocar a cabana de gol de bárbaros porque a cabana de bárbaros ela gera dois bárbaros não sei quanto tempo isso e os bárbaros level 6 são bárbaros de fortes né e você tem o tempo todo tá se protegendo desses bárbaros são bárbaros realmente fortes então o tempo todo você tá colocando tropa pra parar pra parar você acaba que nem joga você só se defende entendeu entendeu e aí numa dessa uma outra dessa você pega ali a tropa joga em cima então vão uns 5 bárbaros pra cima do cara cara é pancada pancada é brava e aí ficou o luiz de um lado eu do outro coloca bomba coloca isso coloca bárbaro tenta subir tenta quebrar uma hora parecia que ó eu falei nossa agora ele vem matei tudo limpou limpou nós dois achamos engraçado essa hora que limpou aí até parou de fazer barulho e eu tava lá eu quero preciso pôr esse corredor no meio dos bárbaros olha lá 6 bárbaros galera olha que incrível 6 bárbaros preciso colocar esse corredor no meio dos bárbaros pra ele avançar junto com eles e não dava e não dava e não dava e não dava então eu pensei vou colocar ele do outro lado assim na primeira oportunidade mas por enquanto eu tenho que segurar aqui ó tava vindo um monte de esqueletoide ó a bruxa segura segura mas olha o que ele faz ele coloca uma bruxa level 2 cara essa bruxa level 2 ela detona minhas tropas em segundos cara olha lá ela bata tudo muito rápido tudo muito rápido aí ele põe essa mosqueteira level 5 também é sinistra e é bomb tower ninguém passa da ponte ninguém passa ficou a guerra do paraguaia na ponte da amizade ninguém passa da ponte eu tento subir e não consigo ele tenta descer e não consegue e vamos e vamos e vamos ele falou que passou a partida inteira rindo eu acho que não acho que ele riu só depois olha lá destruir e aí vem aquele monte de gente eu falei nossa eu preciso limpar isso mais urgente possível eu disse que ele coloque outra bomb tower não deu jeito ele colocou outra já vem dois bárbaros por trás já vem o goblin lanceiro de longe eu tenho uma trupe boa aqui se eu conseguir derrubar essa bomb tower eu consigo avançar porque a cabana de barbas tá quase acabando eu vou enfrentar quatro barbas no máximo nessa caminhada no máximo vamos 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 mata esses bárbaros aí vem a bruxa ai meu deus do céu ninguém sobe galera foi uma partida muito sinistra como eu falei para vocês o cabana de barbas tem que estar no campo senão eu não consigo desenvolver uma estratégia se esses caras não tiverem importunando o oponente coloquei a maguinha ali do lado para puxar eles para o meio para ver se a outra torre faz alguma coisa se a princesa da outra torre faz alguma coisa a outra torre está lá ela está dormindo aquela princesa do outro lado está dormindo joguei nosso queridão e olha lá defende o Luiz é muito rápido muito inteligente galera ele ganha sua jogada é um dos melhores jogadores do clã tem muitos jogadores aí que são bons no clã que estão com bastante troféu que são os caras realmente bom o potion o campes o pro killer cara eu vou desculpem se eu esqueci seu nome mas tem muito jogador bom esses foram que eu lembrei mas tem outros tem vários jogadores realmente bons aí que 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 cara são fantásticos mas eu gosto de jogar com o Luiz porque o Luiz ele joga ele perde automaticamente ele já eu sei onde eu errei vai lá e tu troca troca peça troca o jogador troca o jogador do time volta e te ganha ele é assim essas três derrotas que que eu ganhei dele é porque ele demorou para entender onde que ele estava errando quando ele achou o erro olha cara sendo com duas bruxa mosqueteira os dois duas cartas mais forte dele essas duas cartas aí as duas mais forte dele desse baralho nessa jogada e ele desceu com as duas eu consegui segurar mas minha torre estava muito precária já se ele tivesse coisa para jogar de longe ele tinha levado essa partida porque a torre dele eu nem cheguei a relar cara não consegui relar a torre dele 2.184 que é a torre de level 7 e não vai 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 não eu acho que eu joguei bem essa partida porque eu não consigo jogar contra o meu próprio baralho eu falei para eles eu sempre perco quando enfrenta o meu próprio baralho eu perco ainda mais para o jogador mais experiente que tá com as cartas melhores mais upada eu perco então foi legal enfrentar um jogador bom que tá com as cartas forte e com baralho igual meu mais ou menos parecida tem tema investida de novo e barrado no baile de novo pelos esqueletinhos e mais uma vez nem ele na torre e desce agora quatro que ele tinha mais que ele tinha tranquilo fechado no esqueletinho lá eles mata mata tranquilão ele deu só uma triscadinha ali na torre ali só deu uma arranhada no tijolo tranquilão e vamos e vamos e vamos agora em outra bomb tower cara foi muito louca essa partida foi muito é pancada muita hora que juntavam 500 personagem na tela e ninguém passa da ponte ninguém passa da ponte que doideira foi essa certo é um replay que eu guardei aqui para mostrar para vocês que eu nunca tinha visto uma parada dessa ninguém passou da ponte ele passou um pouquinho ali tá certo tirou um dano meu mas foi a hora que ele juntou duas bruxas aí a bruxa é sinistra galera a galera tá aqui conversando todos aqui conversando já chamando eu beleza tá falando com a galera aqui certo vou mostrar outro replay para vocês antes de abrir esses baús aqui mostrar a última partida minha que eu joguei ontem de madruga para a gente ver como é que é que tá funcionando esse baralho quero mostrar para vocês algumas estratégias que eu tô tô fazendo acho que eu tô fazendo não tirei a setinha do mouse basicamente aquilo que eu falei para vocês colocar as casinhas o mais rápido possível só que esse baralho aqui ele tem aquele caveirão ali que é uma desgraça galera como minhas tropas são tropas de baixa vida aquele caveirão como defesa ele é capaz de destruir tudo todas as minhas tropas de uma vez só e me deixar liso liso e louco sem ninguém aqui e ter gastado elixir para caramba certo só os bárbaros conseguem bater nele e ainda conseguir sair um ou outro que consegue dependendo de se colocar ele nas costas eles conseguem ir embora mas se colocar na frente eles passam por cima da bunda isso pode também então muito complicado você precisa colocar os as tropas sempre do lado de lá mas aí o oponente com sabendo disso sempre coloca alguém atrás do bicho então você vai colocar no meio vai colocar no sanduíche entre o o gigante esqueleto ea tropa que tá atrás defendendo aí cara a nesse caso aí eu conseguiria colocar lá atrás né vacilei eu coloquei a bruxa mas eu deveria ter colocado os bárbaros que eles iam matar ele já ia partir para a torre vai se ler grandão nessa hora e ó baralho completamente diferente cheio de cartas completamente malucas para mim defender ainda bem que esse baralho não era tão forte as cartas não estava tão upada por exemplo meus bárbaros estão mais forte tinha cartas minhas que estava mais forte do que a dele apesar do level 7 vamos lá e é um é uma estratégia que você tem que deixar o tempo galera não adianta não tem como fazer investida com essa estratégia essa estratégia que eu mais gosto ó tinha seis bárbaros e tome corredor fica todo mundo preocupado com os bárbaros tem goblin esqueleto lançando flechada e o corredor vai lá passar pelo cantinho e tome bordoada ele tá sentado ali ele tá em cima do do porquinho né do jubilu é o b a em cima do jubilu e ó ó que beleza a bomba vai cair pra cá vai matar poucos caras mas aí ó ó lá matou poucos caras e aí fechou certo essa vitória foi uma vitória boa arrasadora porque eu guardei pra mostrar pra vocês lute nat não sei não que é city of davão não sei não sei o que é isso enfim foi a última vitória que eu joguei ontem e aí fechou todos esses baús aí só sobrou o baú da coroa mas eu parei de qualquer forma porque já era acho que três horas da manhã cinco horas da manhã acho sei lá ou aqui pra fechar o vídeo galera algumas dicas aí do que eu tô aprendendo certo graças aos treinamentos aqui então recomendo você se você joga a crash entre um clã crie um clã e jogue com os caras do clã é muito isso evoluiu meu baralho mesmo o senso de estratégia de loção de jogo muito galera muito 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 certo então abrir aqui os baús só para ver se a gente ganha alguma coisa deixei para abrir quando chegasse que eu desci viu eu desci do peca perdi umas cinco seguidas desci agora que eu subi de novo muito difícil galera vamos ver se vem alguma coisa interessante aqui esses baús grátis aqui não vem nada os caras falam que vem carta épica aqui rara que não sei o que tem eu acho que não vem nada ao gigante gigante é rara mas essas cartas aqui épica eu acho que não vem no baú não só fala que vem nunca ganhei mas enfim eu não vou achar que é mentira não porque a galera não tinha por que mentir né esqueletinho tô louco pra fazer o update é mil tô esperando a carta vir lá na loja certo quando eu vi a carta eu já faço o esqueletinho eu faço o update no esqueletinho goblin lanceiro beleza bonitão beleza 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 cadê a graninha 60 não tem bom balão não gosto não quero usar enfim certo galera então foi isso episódio mais um episódio aí de clash royale que achou vai dar um tempo no canal galera felizmente muita poucas pessoas querem ver tá eu vou continuar jogando mas vou trazer muito pouco muito pouco vou procurar outros jogos do celular para trazer aí vai tá trazendo aí como vocês viram ali no conversa com a galera vai ter videozinho de de xenoverse na semana que vem talvez certo e conto com vocês lá beleza galera então é isso espero que vocês tenham gostado se gostaram bora dar like compartilhar e se inscrever um grande abraço e valeu